O que é esse Espírito? Amém, com Deus e Deus Você pode encontrar Que isso é a verdade Traz tudo o meu pedido Que isso é a verdade 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 Tu é jato, jato, jato Tu é meu amor Tu é jato, jato, jato Tu é meu amor, jato, jato Tu é jato, 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 jato Mas fez o risco, nosso Deus é santo Na cabeça de muita gente, isso não significa nada Na cabeça de muita gente, a pessoa não consegue Vamos, vamos, vamos Amém. Amém.